Acabou a Copa América hoje, o Uruguai é o campeão, merecidamente é o campeão Mas nós temos uma matéria lá com as gatinhas da Copa América Vamos ver, vesgo e tucano Hulk, olha aí A nação brasileira está muito triste, estamos fora da Copa América Amigo, o que passa? Oh, boludo, isso é muito triste, boludo Olha o maradona que os caras bolaram pra ele Irmão Hulk Está muito avulso na Copa América e não pega absolutamente nada Talvez a gente só pegue no Peru agora Hoje Peru e Uruguai, vamos ver se o Peru sobe ou o Peru desce Está no ar agora gatinhas da Copa América com vesgo e tucano Hulk Tá valendo Irmã Nita Olha só o encontro entre o maradona e sua irmã Há anos que eles não se viam Eu trabalho com jardinagem 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 Estou precisando de uma sem-vergonha e de uma trepadeira Que isso, velho? É dermatologista? Que dermatologista? Porque o que temos é de pele Eu quero muito beijar tua boca Nossa Ela riu e falou Olha a barriguinha dela, repórter mesmo Meu Deus do céu Como diria Silvio Luiz Meu amor dos meus filhinhos Ele diria Santa Periquita do Bigode Loiro, nego Têm muita chica Para ser com seguridade Têm que colocar la toca no Peru, não é verdade? Está correndo Então volta a toca no Peru Volta a toca no Peru Está muito triste com a eliminação do Brasil e Argentina Com os brasileiros estou muito contento Porque são bastante soberbios e se querem os melhores do mundo Não, não abra isso Ô filhão da mãe, vem cá Ele foi inferno Vamos lá jogar ele Há quanto tempo eu sou novio? Há quanto tempo eu sou novio? Ele foi a que tem ele Maricone, graças Não, 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 não Estou brincando Vai apanhar, vai apanhar Vai apanhar, rapaz Gelou de medo Pra caramba Se é Peru ou empanada Vamos lá Tênis Peru ou Tênis empanada? Peru Peru Como é que fala? Como é que é? Deu um chute nele Como se chama? O que é que chama fala? Llamar Llamar Eu nem tenho a mitana que dá pra ser bailarina Ah? Isso aqui É o show que ela faz de noite Lei de Cristal Atende 24 horas Lei de Cristal Depois você liga lá, tá? Você está com o gelo machucado? Gelio Gelio machucado Depois falam de mim Como você chama isso? Calças Ele é como tirar a calça Isso, cara O repórter chega pra entrevistar Você pode tirar a calça Você está louco, cara Você está louco A mulher foi embora Espantou a mulher Muito gata Como gata? Está louco? O que ela é? É muito gata Sabe o que é gata aqui? O que é gata, cara? Rapiata Gata é o que? Chucha Não Você mandou isso, cara Não, ela não é isso A hora que ele fala em espanhol Uma peruana muito linda Graças Tem os olhos da cor do Rio San Francisco Posso até mostrar o meu machu picchu? Óbvio, por suposto Que beleza Vesgo, eu vou falar a verdade Ficar aguentando a Argentina, bicho É o inferno Nos alteramos Si, o si, de coração Por dia, le ganamos Le rompemos o orto a los ruarios Ah Posso falar uma coisa? Você vai pro inferno Repórter Vesgo, nessa Copa América Estamos investindo muito alto São várias câmeras E aqui, hoje, nesse jogo Uma contratação especial O repórter peruano Repórter peruano Peruano Tá ouvindo a gente, hein, Benji Pera, abre a tela Abre a tela Abre a tela Ele tá aqui, ó Olha a carinha dele lá Ele é demais É a sensação da Copa América Vai entrar ao vivo Vai entrar ao vivo, peruca Vai entrar ao vivo É com você, vai lá É com você Repórter Comentamos Amém Pera, estucano Estamos esperando O peru vai ganhar o dia de hoje Disputando a grande final Desta 43 Copa América Eu desejo suerte, muchachos O peruano 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 Que isso, tucano hook? Virou agora escola de samba Olha o que a negra não sabe sambar Tem a perna muito linda Que horas que elas ficam abiertas? Como sim Como a tarde, como a noite Você não é palmares Mas quilombo, hein Quilombo, hein, rapaz Olha o que o maratona tô fazendo Apresento agora pra vocês O grupo de axé argentino Maradona e La Picanha É um sucesso a dança do Maradona Já vem contagiando a Argentina Ganso não funcionou na seleção brasileira Não, funciona Mas lá em casa funciona Claro Meu marido em casa funciona Ela até é risada da Fafá de Belém Fafá de Belém Eu sou parecida Cara, é a Fafá de Belém disfarçada É a Fafá de Belém Eu gosto de japonês Japonês sempre é engraçado Que japonês? O cara é tão tonto Ele nunca viajou pra nenhum lugar do mundo Ele chama um peruano de japonês Você sabe quando a pessoa é japonês ou não? Você fala Chukahamida pra ela Se ele souber o que é Chukahamida É porque... Ele é coreano, nem japonês Não, não, desculpa Ai, desculpa É uma tonteira Ele não sabe nem coreano, nem japonês A sunga não tá querer Sunga não tá... Entendeu? Pra ser japonês Se for... É, japonês Ah, desculpa Vai, é coreano Brasileira? Sim Ah, finalmente uma brasileira Jornalista Você quer um emprego no pânico ou não? Opa, se rolar... Vai ter que rolar o teste Como é que é o teste? Vamos lá Você entra com a carne e a gente entra com o espeto É churrasco, então? Você entra com a picanha E a gente entra com a linguiça Vamos na reporteira De onde? Televisa, México Vamos bailar Salsa Salsa Salsa, salsa Oh! Gosta de segurar no microfone Olha o beijinho que ela mandou Mostrala, mostrala, mostrala Mais uma invasão de Ling Está em vivo Está em vivo para toda a Argentina Todos os argentinos estão nos mirando Temos cinco mundiales E vos tem somente dois Maradona é maricóna Cerra os olhos Eu sou maricóna Carinha de sem graça Olha o que a gente fez ao vivo Gracias por a boa onda É uma broma Nós amamos todos os argentinos Não gostos de brasileños Não gostos gars No gostos de brasileños No gostos Gabriel Está pensando o que? Está pensando o que? Está pensando o que? No para Não quero ser37 Broadway de Brasil Não quero ser Argentinos Gargantinos. Já beijaste no cachete? Já? Sim. Eu sou um beijador de cachete. Só pra terminar a matéria. Repete. Coloca a toca. Não. Peru. Sim. Peru. Bota a toca no Peru. A gente vai fazer um teste aqui. É o teste do Yutoba. Uma palavra que vem em tua cabeça. A honra. Conejitos. Conejitos. Peruanos. Conejitos. Peruanos. Vamos ver. Um abraço grande para minha gente, gente. Allá em Cuenca. Menuhamban. Atacunga. Quito. Este apato de los originales. Sólo para ti. José Ló. Ai, mi conejito era tan bandido. Ai, caramã. Ai, mi conejito era tan bandido. Ai, caramã. Se vi andar a la cama, no quiso bajar. Ai, caramã. Se vi andar a la cama, no quiso bajar. Ai, caramã. Ai, caramã. Ai, caramã. Ai, caramã. Os caras de coelhinho, viu? Não, o maior papelão da história do Peru, esses colejitos. E é nesse clima de festa, da final da Copa América, que nós nos despedimos dessa cobertura aqui do Pânico na TV. O que nos resta, meu amigo, é voltar pra casa e comemorar com essas lindas mulheres. Até Brasil 2014, se terminaram os estágios, se os políticos liberarem a verba. Estaremos lá até a Copa de 2014. Tucano Huck e repórter mesmo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma